Na próxima terça-feira, a cidade de Santos completa 470 anos. O maior município da Baixada Santista se destaca pela beleza de suas praias e jardins, além da sua riqueza cultural e histórica. Mas ela também tem pessoas que fizeram e ainda fazem a cidade ser conhecida por esse mundo afora. Confira a reportagem. Santos mistura o clima praiano com toda a tranquilidade de vida de uma cidade que está entre as melhores de se morar no país, segundo dados da ONU. O município que não para de se desenvolver. E é em Santos que está o maior porto do hemisfério sul, com 12 quilômetros de cais e por onde passam 40% do PIB brasileiro. Um gigante que continua em expansão. E nele estão personalidades como o Santista Fábio Fontes, o prático mais antigo em atividade no país. E ele sabe da importância da cidade que abriga este imenso complexo portuário. Santos é um porto conhecido no mundo inteiro, de uma importância muito grande. Para que os telespectadores tenham ideia, Santos é o principal centro de negócios do grupo alemão Hamburgsut. Chega a ser mais importante até do que a cidade de Hamburgo, onde é a sede da empresa de navegação. É um centro muito importante porque é um comércio muito intenso. O estado de São Paulo, com seus 44 milhões de habitantes, de alto perfil, gera um consumo comercial muito grande. E por trás dessa realidade é que está a pujança do Porto de Santos. Fábio conta que sua relação com o mar começou na infância. Com oito anos de idade, eu já andava com a minha bicicleta monarca aqui no bairro, na ponta da praia. E ficava aqui já naquela época, com oito, nove anos, fotografando os navios. E jamais imaginei, lógico, naquela época, que um dia eu viria a ser um prático aqui. Mas eu ficava aqui embevecido, como o menino que era, na ocasião ficava embevecido com a beleza dessa imagem de ver os navios passando aqui na ponta da praia. Coisa que hoje eu sou participante. Além de ter o maior porto do hemisfério sul, Santos tem também o maior jardim à beira-mar do mundo, segundo o Guinness Book, com muito verde ladeado por ciclovias. Um cenário convidativo. Ah, esse contato com a natureza, junta útil ao agradável. Nascido e criado aqui, eu sou apaixonado pela minha cidade, né? Então, esse ar livre, esse contato com a natureza, eu sempre gostei. E num trecho desse jardim, trabalha uma outra personalidade da cidade. O Zé do Coco, que há mais de 30 anos, veio de Sergipe para fazer a vida aqui. Pode-se dizer que ele está mais para Santista do que para Nordestino. Santos hoje representa a minha história, toda a minha vida, que eu estou aqui há 34 anos, só aqui no Coco eu já estou há 27 anos, e tudo o que eu consegui foi daqui, dessa cidade. Então, eu tenho mais muito o que agradecer, ao Santista, aos paulistanos que frequentam aqui, que visitam a gente. Com muita simpatia e dedicação, seu Zé consegue fazer esse comércio, cair no gosto de Santistas e turistas, que chegam aqui em busca de uma água de coco bem gelada. Eu acho que o maior orgulho de um homem que preserva aquilo que deu certo, trabalhar, que eu sustento daqui, dessa cidade maravilhosa. Mas as praias não são o único cartão postal de Santos. Não dá para esquecer que a cidade abriga o time mais famoso do mundo, que fica na vila mais famosa do mundo. E um dos responsáveis por essa fama é Pepe, o eterno canhão da vila, que vestiu a camisa do Peixe de 1954 a 1969. Santos passou a ser considerada a sede do futebol mundial, quando o Santos ganhou o bicampeonato sul-americano em mundial, em 62, 63, e daí passou a ser realmente conhecido no mundo inteiro. Veio para cá, inclusive, o rei do futebol, o Pelé. O ataque era a Dorval, o Mingal, o Coutinho, Pelé e o Pepe. Foi um ataque que fez história, que fez muitos gols. Esse patrimônio do futebol brasileiro diz como se sente ao visitar o lugar em que fez história. Gosto daqui, aqui é realmente a minha segunda casa. E essa casa, esse time, motivo de tanto orgulho e alegria para os Santistas, não podia deixar de inspirar a sétima arte, como aconteceu no tradicional Festival de Cinema da Cidade, o Curta Santos. Em 2012, nós completamos 10 anos e queríamos ampliar o que nós queríamos como cinema, mostrar o que nós fazemos aqui na nossa cidade, até o cinema brasileiro, para fora da região, para o estado, para a cidade, e para fora do Brasil. E aliar ao centenário do Santos é um gol de placa, que a gente pode falar. Porque o Santos, o time, ele leva o nome da cidade para fora do país. Em qualquer lugar que você vá, você coloca a camisa do Santos ou fala das grandes personalidades e os grandes jogadores, as pessoas reconhecem e fala da nossa cidade. Cidade que orgulha essa gente, que ajuda Santos a crescer e aparecer. Santos, para mim, é tudo. Santos e o Porto de Santos significam tudo para mim. Eu amo de paixão essa cidade, esse porto e a minha profissão. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.